Mostra de produção experimental em jornalismo, exame de pós-graduação em Física e quadro Pensando Alto. Veja agora no telejornal Werd Online. Olá, bem-vindo a mais um telejornal Werd Online. No quadro Pensando Alto de hoje, levantamos uma questão polêmica, o caso Bolsonaro. Confira a seguir com nossa repórter Isabela Borges. Nas últimas semanas, o assunto que não saiu da boca do povo foi a entrevista do deputado Jair Bolsonaro do Partido Progressista ao programa da emissora Bandi, CQC. O deputado assustou a todos e causou polêmica ao se mostrar totalmente preconceituoso. As perguntas foram a respeito de cotas raciais, homossexualidade, relacionamentos interraciais e governos autoritários. Uma de suas pérolas foi o seu claro apoio e devoção à ditadura militar brasileira, que ficou no poder durante duas décadas e manchou a história do país de sangue com suas torturas, censuras e inúmeras mortes. O deputado federal chegou a dizer que sente saudades da época de Geisel e tem como seus ídolos políticos os militares que comandaram o período de autoritarismo extremo no Brasil. A polêmica de sua entrevista não acaba por aí. Ao ser perguntado se tivesse um filho gay, qual seria a sua reação, Jair Bolsonaro diz que cria seus filhos muito bem, é um pai presente e isso não aconteceria jamais. Como um representante do povo, diz que homossexualidade é uma questão de criação. E isso deve ser pensado por todos. Esse cidadão não chegou a um cargo tão importante de forma autoritária como na ditadura de que ele tem saudades. Ele chegou através de votos, amigos da TV UERJ. Como um político de um país como o Brasil, carente de políticas públicas, diz que não andaria um avião pilotado por um cotista. Parece mentira, mas esses absurdos foram ditos por ele. Mas ao contrário disso, um delegado carioca, por dizer ter medo de passar na linha vermelha, é exonerado com uma grande rapidez. Parece que a mesma linha de pensamento não serve para todos. Toda essa repercussão levantou um questionamento muito válido. No século XXI, não cabe mais discursos de extremo preconceito, que só servem para disseminar violência e desrespeito à pluralidade humana. Se você possui um projeto relacionado à área jornalística, não perca as inscrições para a primeira amostra de produção experimental de jornalismo. Veja mais informações com o nosso repórter, por Caxias. No dia 27 de maio, acontece a primeira amostra de produção experimental em jornalismo, que faz parte do 15º Encontro Rio Espírito Santo de Professores de Jornalismo. O espaço será dedicado a expor as atividades realizadas pelos cursos jornalistas da Faculdade de Comunicação Social nos últimos 12 meses. Quem quiser se inscrever, pode levar os trabalhos feitos, tanto dentro quanto fora da universidade, até a Secretaria do Curso, até o dia 27 de maio. Para saber mais, é só acessar www.epj.uerge.br Vou castilhar para o Telejornal UERGE Online. Estão abertas as inscrições para o Zé Manificado de Pós-Graduação em Física no Rio de Janeiro, para ingressar nas universidades UERGE, UFRJ, UF e PUC-RI. E vão até o dia 13 de junho somente pela internet. Para maiores informações, acesse o site que você vê aqui na tela. E fica por aqui mais um Telejornal UERGE Online. Não esqueça de nos seguir no Twitter e acompanhar o nosso Facebook. Até uma próxima conexão.